Tinha piso vinílico e estourou um cano no banheiro e a casa inundou de água. E aconteceu justamente quando foi um período de férias, né? Aí quando os caras chegaram aqui, a água estava correndo como uma cachoeira na escada, nessa escada aqui, em cima do piso vinílico. E aí foi arrancado o piso vinílico e agora vai ter que ser refeito o trabalho. O rodapé perdeu tudo, perdeu o rodapé de MDF, ele absorveu a umidade. E aqui estamos, vamos preparar agora o contrapilho que foi retirado do anterior piso vinílico e vai ser recolocado o outro piso vinílico. Aí ficou desse jeito aqui, pra vocês verem. Pelo algum buraco pra onde foi arrancado, né? Essa aqui é a preparação e aqui é o contrapilho que eu faro o fai. Agora vamos ter que refazer o trabalho aqui na casa, sendo um pouco de 100 metros, praticamente. E aí 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 Depois de duas mãos, né? Pra notar aqui que ainda está molhado, ainda tem uma puxada, então vou ter que dar uma raspada, e dar uma terceira mão e ficar apto pra colocação do peso vinílico, né? Esses dois quartos por aqui que estava mais ruim, vocês podem ver aí que ele não ficou 100%. Vamos ter que dar uma raspadinha nos pontos e dar mais uma mão pra ficar em condições. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, é feriado, então só será possível colocar o piso aqui na segunda-feira. E é bom também, porque quanto mais tempo ele fica secando, mais cristalizado vai ficar a massa em cima, né? Fica mais apto pra receber o piso vinílico. Esses dois quartos foi o que ficou melhorzinho, mas eu vou dar uma terceira mão pra ficar 100% o serviço. Bom, estamos aqui na segunda-feira. Contra o piso agora você está em condições pra começar a colocação do piso vinílico. Agora está bem nivelado. Está sequinho. Aqueles buracos no chão foram totalmente corrigidos. Então, vamos começar a aplicação do piso vinílico. Obviamente que vai ter que ser raspada em algum lugar pra dar uma barriginha e já começar a colocação. Por parte do piso vinho voando atrás. Confideão Besson tinha Muitopersonal do piso vinílico, sinhесa. Então, vamos lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri